Mami! Oi, filha! Você já se trocou? Tá pronta? Tô pronta, cabelo preso! Eu também! Fiz uma trança, mami! Sabe o que eu percebi? Olha, eu não fui no salão, Luca! Meu cabelo ficou até meio ruivo, sabia? Sério? E o meu preto! Acho que a gente trocou de cabelo hoje, hein? É, eu também acho! E o que a gente vai fazer mesmo aqui hoje? A gente vai trabalhar na pizzaria e depois comer, né, mami? É verdade, gastamos tanto nessas férias, né, Lu? É verdade, mami! Não sobrou dinheiro pra nada! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luluca e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox junto com a minha mãe! Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje é mais um episódio da nossa série, Luluca! De as desajeitadas! Não, mas a série é do crescendo como Luca! Ah, tá! Essa é a... Vida de Roblox! Então, bora lá, Lu! Bora entrar na pizzaria, mami! Produção! Solta a vinheta! Gente, já vai dando o seu like, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho! Vamos pro vídeo? Bora lá, Lu! Mami! Oi, filha! Eu tô muito ansiosa pra trabalhar na pizzaria! Eu também! Eu nunca trabalhei assim! Será que vão ser legais com a gente? Ali já tem uma moça! Vamos conversar com ela, mami! Ah, é! De repente, ela já tá muito tempo trabalhando nesse caixa, né? Pode dar alguma dica pra gente! Hã? Gabi! Luluca! Gabi! O que você tá fazendo aqui? Eu que pergunto! O que vocês estão fazendo na pizzaria que eu trabalho? A gente veio trabalhar! Ganhar o dinheirinho pra poder comer, Gabi! A gente gastou tudo que a gente tinha nessas férias! Eu quero ver se vocês vão trabalhar ou vão comer todas as pizzas daqui, hein? É! É! Luluca! Oi! É, quer dizer, Gabi! Oi! Você é gerente daqui da pizzaria? Queria ser, mas eu só trabalho aqui atendendo as pessoas enquanto isso... Então você é atendente! Isso! É! Então, a gente foi contratada pra ser cozinheira! Falaram que os pedidos aumentaram muito agora em janeiro! Então a cozinha é aqui pra trás! Me sigam! Sim! Por favor, nos mostre porque a gente não conhece nada aqui! Bem aqui! Agora vocês, mão na massa! Ai, ai, ai! Que brava! Não, não, Luca! Nossa, você parece gerente! Filha! Oi! Tá vendo aquele quadro que tem ali na nossa frente? Tô vendo! É esse que a gente tem que seguir! A próxima pizza, filha! É! De calabresa! É, Camome! Tem uma barata na pizza! Aonde? Olha aqui! Não! Não deixa a cabeça abrir porque a gente vai mandar a gente ir embora! Joga no lixo! Oi, gente! Oi, Gabi! Oi, Gabi! Tudo bem? Por que tem uma menina pegando fogo? Tem uma menina pegando fogo! Ah, não! Não, tem uma menina pegando fogo! Meu Deus! Que confusão é essa? Luca! Eu só vou fazer minha pizzinha aqui, gente! Vou achar que foi a gente, mas a gente acabou de chegar! Gabi, a gente vai por ordem aqui, tá bom? Eu duvido! Vocês mal chegaram e essa pizzaria já virou uma bagunça! Mami! Oi! Eu esqueci de pôr molho na pizza! Minha pizza tá pegando fogo! Tem uma menina dentro da minha pizza! O Luca! Não! A Gabi vai mandar a gente ir embora, filha! Não vai, não! O Lu! Oi? Você sabe que você não pode mexer no fogo, né? Sim! Põe a pizza pra mim? Obrigada! E esse aqui? Uma de vocês podiam me ajudar na entrega, né? Ah, eu posso ajudar! Eu sou melhor nisso! Isso, Luca! Faz isso, então! Eu cozinho, porque eu posso mexer no fogo! Ok, então! Apesar de ser meio atrapalhada... Ó, olá, valioso cliente! O que você gostaria? Olá, valioso cliente! Uh, tudo parece gostoso! Um minuto, por favor! Ele quer uma pizza de queijo! Pizza de queijo! Não foi tão mal! Nossa! Falou que eu fui mal! Gente, eu gostei lá! Os pedidos aqui estão todos atrasados! Mami, eu fiquei careca! Não, Luluca! Queimou o cabelo? Queimou? Vou colocar aqui uma peruca, tá, mami? Pra disfarçar! Tá bom, filha! Já tô voltando pra pizzaria, hein, gente? Que eu vim fazer a entrega de um pedido! Vai, Luluca! Mami! 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 Que foi, filha? Eu não acho cabelo! Tudo bem, Lu! Ah, então eu vou colocar o meu mesmo! E só pra não ficar careca, né, mami? Também se ficar, fica bonito de qualquer jeito! Fica lindo! Então eu vou ficar careca mesmo, mami! Tá bom! Vamos lá, vou conversar com essa... Ai! Luca, trabalha, filha! A gente precisa! Eu preciso que alguém venha! Alguém vem! Cheguei! Onde vocês precisam de ajuda? Nossa! Que eficiente! Eu estou aqui no caixa e eu preciso de uma ajudinha, por favor! No caixa! Ai, minha pizza caiu no chão! Gabi, você não pode colocar, ela é barata! Hã? Quando... Gente, no Arquivado Pizza Place, quando eu ponho a pizza no chão, ela fica cheia de bicho! Não tem a regra dos três segundos aqui? Hã-ã! Mami! Chegou um cliente, Gabi! Oi! Eu vou falar assim pra ele! Temos a melhor pizza! Qual o seu pedido? Muito bem! Estou preparando! Quero um botandeu! Ok! Gente, tem outra pizza com barata aqui! Já joguei! Já joguei, Gabi! Ai, eu quero ir no drive... Ai, gente, aqui tem drive-thru! Que legal! Não sabia não, que legal! Então tem que atender lá também, Luca! Não, já tem... Ah, a Gi já está atendendo lá, mami! Olha, como está cheia de cozinheira aqui, eu vou entregar algumas pizzas... Gabi! Por quê? Eu preciso de ajuda aqui no caixa! Estou indo! Me avise quando... Aqui! Me avise quando estiver pronto para pedir! Luluca, onde vão ser suas próximas férias, hein? Eu não sei! A gente acabou de sair do Waterpark e gastou tudo que tinha! É verdade! Acho que a gente não vai ter outras férias, não! Pelo menos no Roblox não, né, Lu? É! Por isso, bora trabalhar, Luluca! Bora lá! Bora lá, gente! Ô, Gabi! Olha aí! A gente precisa saber muito de uma coisa! Quer dizer, a gente precisa muito saber de uma coisa! O quê? A pizzaria dá uma pizzinha para a gente no final do dia, mas vocês já estão pensando em comer? É! Apareceu aqui! Expulsar jogador! Série oficial! Expulsar! Expulsa! Não! Expulsar agora! Não expulsar! Isso, Lu! Gabi, dá licença, por favor! Eu quero trabalhar aí! Tá bom, posso trabalhar aqui! Vamos lá! Tô tentando... Saudação! Perdão! Tô tentando dar conta dos pedidos aqui, gente, mas tá muito difícil! Luluca, agora eu vou fazer meu pedido! Eu quero uma pizza pra... Vou pedir pra você, hein? Tá bom! Vem aqui! Vamos pedir! Eu quero uma pizza de mussarela! Ok, então conversa aqui comigo! Você é baixinha! Negócio! Preciso pular! Pular! Nossa, eu acertei, mas não apareceu nada! De nada! Você gostou? Gostei! Alguém mais quer uma pizza? Aqui, esse moço quer! Moço, eu atendo você, moço! O que você quer? Aproveite seu tempo e peça quando estiver pronto! Aqui está meu pedido! Uma limonada! Uh, legal! Uau! Ele falou pra mim! E a Tia Celi bem quietinha, eu acho que ela pôs fogo na cozinha, por isso que ela está quieta! Eu tenho a ajuda de um amiguinho aqui, o Enzo está me ajudando, gente, senão eu já teria colocado fogo! Ele cuida do forno, enquanto a Tia Celi prepara as pizzas! Nós estamos quase zerando o nosso pedido! Gabi, você pode ir trabalhar no caixa que eu vou lá, eu vou lá empacotar algumas pizzas! Tá bom, vou trabalhar no caixa então! Eu vou para um lado, vou para o outro, não sei nem mais onde, em qual lugar eu trabalho! Ah, porque como ela é boa, ela é eficiente! Ela é eficiente, gente! Ela é muito eficiente! Um dia a gente também vai ser igual a você, Gabi! Quando eu crescer eu quero ser igual a você! Eu também, mami! Será que eu vou falar a verdade? Assim como vocês, eu também preciso do din-din para as minhas férias, entendeu? Ah, o din-din! Sabe qual é a diferença? Qual é? Qual que é? É que a gente primeiro gastou para depois ir trabalhar! É verdade! Você fez o certo, Gabi! Primeiro você está vindo trabalhar para depois gastar! É, para poder sobrar dinheiro para comer, né? Tem aí, gente, pizza para entregar? Fala para mim! Não, acabou todas as pizzas para a gente empacotar! Agora eu vou entregar! Onde entrega, Lu? Gente, olha quanta pizza eu tenho para entregar! Vamos lá, então! Vou pegar aqui meu carrinho! Posso ir com você, Lu? Pode! Vamos lá, então, gente! Eba, tentei! Eba, ficou de dia e eu ganhei dinheiro! Eu tomei meu salário, 172, e você? Eu não vi! Eu ganhei 172 também! Olha! E sabe o que eu vou fazer, Mami? Eu vou melhorar minha casa com esse dinheiro! Primeiro vamos lá entregar pizza, Lu! Eu melhorei a minha casa! Nossa, mas ela não pode ter dinheiro que ela gasta no outro! Não tem dinheiro! Por isso que teve que trabalhar! Luca, bora entregar as pizzas! Não vou esfriar, Lu! Aí eu vou reclamar de você, filha! Tá bom, calma aí! Eu não sei dirigir, Mami! Eu vou entregar as pizzas também! Não vai entrar, mas eu vou capotar na neve! Vamos a pé? Vamos a pé! Vamos a pé! Cadê as pizzas? Tá na minha mão! Tá na minha mochila, Mami! Ai, não acredito! Ah, eu não sei dirigir! Outra que também não sabe o carro! Vocês não tem carro ainda! Vocês querem que eu dirija? Quero! Eu vou de motoca! Ah, eu posso subir aí também? Na motoca? É! Pode, se couber! Acho que a motoca é só pro gerente, hein! Ai, tem que comprar a motoca! Sério? Ai, cara! É de Robuki! Robuki? Não gostei não! Não gostei não! Ai, me espera! Cadê você, amor? Foi embora sem mim! Nossa, que casa grande que eu vou ter que ganhar! Vem, louca! Sobe aqui! Nossa, quem tá no caminhão? Vou no caminhão! Ô, Lu! Oi! Sobe aqui no carinho, tio da mãe! Qual que é seu caro? Uh, ganhei alguma coisa! Eu também! Abre! Eu também ganhei! Você recebeu uma carta! Próxima! Próxima! Minha coleção de adesivos! Eu ganhei um adesivo! Eu ganhei também, igualzinho de vocês! Aqui! A amiguinha vai me levar! Me leve, amiguinha! B3! Papão! B3! Ô, moça! Sou eu que tô te levando! Não é não! Sou! Socorro! Não é não! Mas eu ganhei que travou o carro meu! Aqui, B3! Pode ir lá, filha! Nossa! Não é você que tá me levando nada! Gente, que acidente! Ô, moça! Dali, você pode soltar meu carro? Eu também! Eu tô perto mesmo! Eu tô vendo vocês ali! Eu tô aqui! Vai, filha! Meu carro tá doido! Não! Eu não quero que me leve pra minha casa! Eu quero que me leve pro B3! Alguém pode me levar pro B3? Cadê você? Eu tô na frente do B3! Eu também! Aqui! Aqui! Aqui, vou entregar! É um motudu! É um motudu! Tô aqui, Gabi! Como é que entrega? No B4! Aê, pode subir! Alguém pode me ajudar? Eu tenho que entregar no B4! Aqui! Meu Deus! Ele estava morrendo de fome! Ela pediu só um motandeu! E ela disse que estava... Um motandeu? Motadeu! Você relaxa! Essa bebida! Isso aí! Luluca, cadê você, filha? Tô dirigindo o meu carro! Ai, que merda! Eu vou voltar pra lá que eu ganho mais! Aqui, ó! Segue! Ah, minha casa é a B5! Não, por isso... Gente! Eu tenho uma coisa pra dizer! Hã? Nós somos tão noobs! Tão noobs! Nós somos as três! Família Nubi! A gente conseguiu... Deixar todos os clientes com a pizza fria! Provocar um acidente! Presta atenção, gente! Que a gente aprontou aqui nesse jogo hoje! A gente aprontou muito! Muito! Tô achando que a hora que a gente voltar nós vamos ser as três despedidas! Não! Você acha? Tenho certeza! Vamos voltar pra pizzaria, galera! Eu preciso entregar mais uma pizza na casa! Ah, um, mami! Luka! Oi! Eu tô achando que já foi! O quê? Você perdeu seu emprego, filha! Não! Eu vou trabalhar enquanto eu ainda tenho chances! Cadê você, Lu? Eu estou tentando dirigir um carro! Eu estou aqui na casa... Eu vou ver o estado que está essa cozinha, gente! Deve estar umas... Luka, sobe aqui que eu te levo! Uma bagunça! Aonde que você está? Aqui, ó! Aqui do seu lado! Sobe! Não, não dá! Porque a sua sapoente está em cima! Aê! Fica aí, fia! Espera aí! Deixa eu subir! Foi? Foi! Foi! Gente, aqui na cozinha só tem um pedido! Pronto! Aqui, Luka! A um! Pode entregar! A um? Aqui! Muito obrigada! Você vai me levando nas casinhas? Qual o próximo? Em um C3! Nossa, que longe, hein? Tudo certo! Aqui está a comida! Ele mesmo falou! Tá! Vamos lá! Quero que você me leve na C3, por favor! Bora lá! Uhul! Uhul! A três! A três! Para aqui, a três! A três! A três! É a casa da Gabi! Gabi, eu vou entregar na sua casa! Mas ela está trabalhando ou ela está pedindo pizza? Eu estou trabalhando! Aqui tem outra Gabi! Estou achando estranha! Olha a outra Gabi! Será que você vai entregar uma pizza para mim, Lu? Eu estou morrendo de fome, filha! Mami, a sua casa é a C3? Não sei! Tá! Subi aqui no seu carro! Pode ir? Tomara que seja! Eu não moro na C3! Não sabe nem onde mora! Vai! Me leva aí! Aqui! Eu tenho que fazer uma entrega na C2! Será que sua casa é a C2, Tia? Será que a minha casa é C2? C é de C3! C é de C3! C é de C3! Pois é porque eu sou a Nub 2! Porque a Nub 1 é o Luca! E a Nub 3 sou eu! Aqui vamos... É sua casa, Mami! Uhul! Eu vou comer! Eu vou ficar aqui para ver! Entrega aí, Gabi! Estou chegando! Estou chegando, hein? Ó! Olha a pessoa! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Dá aí! Dá aí para a Tia Selly! Sou eu ali! Ah, Gabi! Gabi! Dá comida para a Tia Selly! Tia Selly! Vamos ver se eu vou abrir a porta! Vamos ver! Olá, Nub 1! Eu preciso ver! Olha a pizza! Uhul! Você não conseguia ter um aumento! Você falou que eu deveria ter um aumento! Você falou? É! Você viu minha cara, Nub? Fez assim, ó! Eu preciso de uma caroninha! Vai, entra no carro! Aperta E! Você está me deixando! Aperta E! E! Não foi! Vai mais para o lado, né? Ah, e aí foi! Eu posso voltar para a pizzaria? Volte! Está todo mundo dentro do carro! Vocês são nós duas, Mami! Todo mundo! E eu e você! Quase três dentro do carro! Não! Eu pulei no carro! Ah, é! Chegamos! Meu Deus! Você chegou batendo! É! É que é assim que eu passo! Olha aí, pessoal! Olha a roupinha de Natal! Viratão! Acho que eu estou atrasada! Atrasada ou adiantada? É! Pode ser! Depende do ponto de vista! Pode ser que eu já esteja preparada para o Natal de 2019! Nossa! Está inciosa, hein? Cadê o chefe daqui? É hora da gente se entender com ele, galera! Onde vocês estão? Aqui, Luluca! Nessa porta fechada! Aí, aí, filha! Deixa eu ver se ele está aí! Deixa eu ver se ele está na sala! Quem é? Somos a Luluca Youtuber, a Gabi UFC e a Célia Oficial! Nós queremos conversar com o senhor! É! Eu estou tão nervoso com as reclamações que tive de vocês três que é melhor não conversarmos por hoje! Vocês vão ver só! Espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like! Se vocês querem ver mais capítulos, escrevam aqui embaixo nos comentários! O que será que vai acontecer agora, pessoal? O que será? Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito! Ative as notificações clicando no sininho! Um super beijo! Me sigam nas minhas redes sociais! Amo vocês! Tchau, gente! Tchau, tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Eles estão saindo da solo! Oi!